A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, disse em uma entrevista exclusiva para a nossa equipe que as denúncias de violência contra a mulher aumentaram durante a pandemia do coronavírus. Acompanhe. Olá, nós estamos no Centro de Coordenação das Operações a respeito da pandemia de coronavírus aqui no Brasil e hoje nós vamos conversar com a ministra Damaris Alves. Ministra, a senhora tem alertado a respeito do aumento dos casos de violência contra a mulher. Já dá para dizer que também nós estamos vivendo nesse momento de isolamento social uma epidemia de violência e de casos de violência contra a mulher? Não só contra a mulher, contra a criança e contra idosos também. As nossas centrais de denúncias, de recebimento de denúncias já apontam um aumento expressivo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no mês de março, o aumento de denúncias de violência contra a mulher já aponta o número de 50% do aumento. Na nossa central do governo federal, que é o número 180, o Ligue 180, o aumento em março já foi de 9%. A nossa preocupação agora é a violência contra a criança, o abuso sexual, a pedofilia, a exploração sexual contra crianças e adolescentes. E dá para chamar isso de epidemia nesse momento? Já podemos classificar como epidemia, porque o aumento com certeza já é uma preocupação muito grande. Vamos falar agora de minorias, de povos em situação de vulnerabilidade. O que vocês têm feito? A gente teve agora uma primeira morte de um indígena de 15 anos. E o que vocês têm feito nessa área? Olha, o governo federal tem um plano de contingenciamento voltado à população vulnerável. Nós temos mais de 28 povos tradicionais. E no combate ao coronavírus já foi destinado mais de 5 bilhões de reais. Com relação aos povos indígenas, nós temos medidas que datam de 28 de janeiro. Mas já começou a chegar efetivamente essa ajuda? Sim, as ajudas já estão em aldeias, as ajudas já estão lá. Os distritos sanitários, desde o início de fevereiro, já começaram a receber equipamentos. A FUNAI, com todos os seus distritos, já estão cuidando dos nossos povos indígenas. O que vocês têm feito especificamente nessas regiões isoladas? Olha, os hospitais referências na região estão sendo equipados. As nossas áreas, que são áreas de referência, estão recebendo respiradores. Por exemplo, na região norte. Só nessa madrugada, alguns respiradores já foram enviados para a região norte. Estão sendo equipados. Nós temos, por exemplo, uma referência aqui para citar. A operação acolhida. A operação acolhida que fica em Roraima. Nós já estamos com 80 leitos prontos para atender, não só imigrantes, mas também vai atender a toda a população do Estado. A operação acolhida. Nós temos alegria de informar que poderá chegar a 1.025 leitos. E na questão dos idosos? A gente tem ainda uma população jovem, mas também temos muitos idosos, muitas casas de abrigo de idosos. O que vocês têm feito? Olha, atenção aos idosos desde o início de março. E aqui a gente quer dizer o seguinte, o cuidado com os idosos, a gente quer pedir também o apoio da sociedade. O apoio da sociedade tem que vir neste momento. Nós temos no Brasil em torno de 2 mil instituições de longa permanência. Instituições que abrigam idosos no Brasil. O governo federal está apoiando essas instituições. O repasse mensal para as instituições está sendo atualizado. Já estão recebendo esse repasse. Ministra, mas a gente sabe que essas instituições, muitas vezes, elas são ajudadas pela comunidade. É aí que a gente vai pedir o apoio da sociedade. 50% das doações da sociedade já começou a cair. E nós queremos pedir o apoio, a sociedade não deixar de apoiar essas instituições. Nós tivemos casos muito tristes em alguns países da Europa. Nós tivemos situações da seguinte forma. Estava tudo quietinho no abrigo, estava tudo em silêncio, estava todo mundo achando que estava tudo bem. Os idosos começaram a morrer em abrigos. Nós temos certeza que isso não vai acontecer no Brasil. No Brasil, nenhum idoso vai ficar para trás. Nós vamos cuidar dos nossos idosos. Só que vai ser uma ação junta. Governo federal, governo municipal, estadual e a sociedade.